Se você curte skin de Rust e quer comprar por um preço muito barato, Rust Chance! São vários métodos de jogos e apostas pra você concorrer e pegar suas skins preferidas por um preço muito bom. Conheça a Rust Chance, links na descrição. Eita porra, o cara tava raio da minha base! O que é isso? Será que é ele? Oh, caraca! É o cara, é o cara, mano! Ele tá aqui! Ah! Sai daqui! Será que eu peguei tudo que era dele? Eita! É pra R! Caceta, mano! Pera aí! Será que era ele que me rodou? Deixa eu ver o nome! Ixauxaua! Ixauxaua! Deixa eu ver aqui! Ah, é ele mesmo! É BR, mano! Caraca, velho! Ele se matou aqui duas vezes? O que ele fez aqui com dois corpos dele? Galera, troquei uma ideia com o Giovanni! Valeu, Giovanni! Ele deu todo o loot pra mim, ele falou que eu podia ficar com esse loot aqui. Deixa eu lamber aqui a bengalinha. Eu aprendi a C4 já. Fiz uma K nova. Aproveitei que eu já tinha um negócio aqui. E a gente vai raio daquela base daquela ilha lá que eu falei pra vocês. Vamos lá, galera. Vamos levar a C4, C4. Eu fiz um monte de bala aqui explosiva. Já que a gente já tava derretendo. Ainda tem mais um pouquinho aqui ainda. Vamos lá! Vamos lá, galera. Vamos começar com essa daqui. Que é mais fácil. Depois a gente parte pra outra lá. Aqui eu vou tacar duas C4 mesmo? Não, vou tacar bala explosiva. Bala explosiva é mais fácil. Melhor porque faz menos barulho. Aí, falta pouquinho pra quebrar aqui, hein? Calma. Tem sentry. Quebrando o lugar certinho. Cadê o armário do cara? Esse power matou lá na ponta. Essas portas aqui são pra entrar, né? Eita, que base torta é essa aqui? Peraí. Vamos ver o que tem de bom aqui. Boa! Mais uma arma dessa que eu gostei. Jogar até esse silenciador pra colocar um novo aqui. Mais coisa pra nós. Olha quanta bateria! Agora que eu não preciso, eu acho um monte. Ah, beleza. Vamos deixar levado, porque vai que a gente precisa, né? Brancouro, eu tô precisando a base. Fala azul não. Isso daqui é bom pra fazer scrap. Isso daqui também. Fala não. Isso, isso. Isso daqui também não. Beleza. Ó, scrapzinho pra nós. E mais? Eita, preola, peraí. MP5, GG. Olha, três míssil. Não quero a escada que eu já sei fazer. Deixa eu ver se coisa aqui também não. Calma lá, galera. O que eu vou querer bateria agora, o quê? Os MP5 aqui na mão. Tem bala aqui não. Então, isso daqui também não quero. Olha, metal. Metal tem um monte na base, não quero. Pedra também não quero. Aqui não quero. Madeira eu quero. Madeira eu quero porque faz... É difícil de farmar. É ruim de farmar, quer dizer. Deixa eu ver. Lugar do quê aqui? De uma piroca. Uma piroca vale a pena. Olha, ele acha que ele tá prendendo a bala aqui, ó. Deixou uma bala aqui. Ó, mais um couro aqui pra gente fazer armadura. Esse corpo aqui também é bom levar pra fazer scrap, né? A gente pode deixar o quê aqui? Deixar a piroca. Nem ferrando que eu deixo piroca, rapaz. Ah, não vou querer não. Já que eu já tenho também, ganhei um lá do Giovanni. Deixa eu ver. Aqui nada. Aqui nada. Ó, mesa 3 aqui. Nada aqui, nada aqui. Eu acho que tem coisa dentro do armário dele, galera. Pera aí. O armário dele deve estar aqui, ó. Atrás dessa parede aqui. Vamos tacar C4. Ah, vamos tacar... Bala mesmo. Bala explosiva. Ih, é BR. Eu sinto casa. Caramba, eu tô raidando BR. Caraca, velho. Eu tenho que devolver as coisas aí depois. Se bem que é wipe agora, né? Não vai mudar nada, não. Vai quebrar minha K, galera. Caceta. Vou ter que voltar pra casa. Ah, aqui, ó. A solução tá aqui. Tem que quebrar a Jack Hammer aqui, rapaz. Se esconde. Vai que tem centro aí? Ué? Não tem armário nessa casa aqui? Pera aí. Não, tá bloqueado. Onde tá a porcaria do armário? Deixa eu pôr uma escadinha pra nós sair daqui. Vamos pegar essa Jack Hammer aqui. Ah, não. Já, a gente já quebrou tudo. Eu quero saber onde tá a porcaria do armário dele. Aqui a gente já quebrou tudo. Ah, o armário dele tá bem aqui, nessa ponta. Do contrário. Caramba, que caceta. Última leva. Boa. Vai. Fechamos. O armarinho. Isso aqui é tranqueira, só. O que era o dono? O dono não tá aqui. O que seja. A gente conseguiu bastante lootzinho aqui. A gente vai levar isso aqui pra casa. E a gente vai radar aquela base ali, ó. Ah, vamos. Tá doido? Rapaz. Tem que tá atirando em alguém, hein, galera. Olha lá. Será que ele bugou? Primeiro dia. O que é o primeiro dia? Quando eu comecei a gravar aqui, ele tava bugado num cantinho atirando na parede. Não sei se tem alguém bugado dormindo lá. Ó, tem alguém raidando com um C4, hein. Ó, mais mola, mais coisa pra gente desmontar e fazer strap, hein. GG. Vamos dar uma olhada lá. Tá perto da recicladora mesmo? Ele buga ali perto do prédio, ali do lado. Eu não sei se tem alguém bugado numa fundação ali da... Do globo, do globo, aqui da plataforma, mas... Ele sempre fica ali travado atirando. É. Eu acho que ele bugou de novo. Vamos desmontar tudo, vai. Beleza, galera. Deu 3.800 scraps aqui. Vou deixar o tanque atirando sozinho aí. Vamos pra casa. E vamos recuperar. Recuperar não, vamos raidar. Lá, casinha da ilha. A segunda casa da ilha lá. Tem mais coisa aqui. Eu não quero esse negócio aqui, não. Pra que que eu vou querer isso daqui? Eu não vou ficar mexendo com energia elétrica, não. Tem mais que fazer do que virar eletricista no Rust. Ó, vamos ver o que a gente precisa aprender, galera. MP5. Mísseis eu já sei fazer. A mira holográfica, a mira laser. Essa arma não dá pra aprender. O que mais falta? Ó, uma bala dessa e uma bala dessa, né? Deixa eu ver aqui, só pra ver. Ah, não, a bala é coisa que eu já aprendi. É de fogo, já aprendi, beleza. Pra não gastar scrap, galera. Que aí, se eu gastar mil na pesquisa, eu gasto 250 aqui na mesa. Bem mais fácil gastar 250 e economizar 750 ali na mesa. Na workbench, né? Melhor. Ah, deixa eu aprender esse negocinho aqui também, ó. Essa mira aqui também acho que eu não sei fazer. Deixa eu ver. Mira eu sei fazer. Ah, beleza. Então eu já sei fazer aqui, ó. Só... Só biqueirinha mesmo. Vamos lá. Vamos aprender tudo. Beleza. Bolt. Boa. O que foi bom? Vamos guardar aqui. Beleza. Eu vou tirar essa porta de chapa aqui. Não dá pra bater na porta não, rapaz. Ô, meu Deus. Deixa eu tirar a trava. Vou tirar essa porta aqui. Vou fazer mais uma porta de blindado, galera. Deixa eu pegar madeira aqui também. Pera aí. Ué? Ah, que susto. Eu pensei que... Ué. Pensei que tinha desaprendido a porta, sei lá. Sumiu? Aprendi cano. Aprendi tudo. A gente tem sulfur que tem. Vamos ver se dá pra fazer explosivo aqui. Pera aí. Eu tenho pórvora. Quanto explosivo vai dar pra fazer? Deixa eu ver. Vamos ver. Vai dar pra fazer 20 certinho. Caramba. Vai dar mais dois mísseis. Cadê o cano? Ah, já tô com cano aqui. Aí. Dois mísseis. Boa. Olha quantos sulfuros aqui, galera. Meu Deus. Tem que ser rápido aqui. Daqui a pouco eu vou aipar o servidor. Eu vou perder tudo. Pera aí. Já estamos na base? Aqui? Botei mais uma camada de muro. Ahn... Tá de metal aqui, rapaz. Ele é solo. Ahn... Será que é BR também aqui? Nossa, tá tudo de metal. E essa meia-feira da dor. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não, tem nada. Beleza. Pelo menos isso ele não deixou. Ah, vou ter que quebrar o portão da frente, eu acho. Não tem jeito. Vamos quebrar aqui. Ó, rapidão pra quebrar. Boa. Quebrou tudo já. Ó, bom que ele colocou essa torre aqui do lado. A gente já consegue subir e pular na casa dele, eu acho, hein. Ih, tem porta de garagem ali, galera. Vocês viram? Aqui, ó. É. É um raidar por cima já. Ah, eu esqueci a C4 lá na base. Nada, nada. Vamos raidar aqui, ó. Deixa eu ver. Vamos quebrar. Aqui? É. Qualquer lugar. Parece que tem o mesmo formato daquela outra base ali. Isso é rapidão pra quebrar aqui, ó. São três mísseis e umas balinhas explosivas, já era. Aí. Aí. Entramos. Ó, tem uma trap ali. Tem outra trap ali. Ih, rapaz. Será que a base dele é pra baixo? Metalzão. Vamos ter que quebrar, né. Vou ter que trazer a C4, eu acho, hein. Minha cara não vai dar conta de atirar todos esses aqui de bala, não. Ah, vamos tacar esses dois mísseis aqui num cantinho? Vamos tacar na parte de trás aqui, ó. A gente destrói tudo. Quebrou, quebrou. Ó, cara dormindo. Falei. Agora eu preciso quebrar aquela trap ali, peraí. Ui. Ih. Vamos quebrar essa trap aqui. Uf. GG. Ih. Tem armário dele aqui. Não tem trap aqui, não. Olha, tudo fechadinho a base dele, mano. Tem nem porta pra sair. Rapaz. Dá essa arma aqui pra mim. Hum. Deixa eu ver. Eita, preula. Peraí. Vou jogar as armas dele tudo sem bala fora. Que aí se ele pegar, ele não tem como, né? Usar contra eu. Vamos fazer scrap pra gente aprender as paradas. Eu quero item de hide ou de scrap, mano. Deixa eu ver. Olha, mais kitzinho. Frutinha. Uia. Aqui, ó. Piroca, galera. Beleza. Olha, mais frutinha aqui. GG. Roupa de cor eu não vou querer. Eu vou querer só com esse aqui, ó. Isso aqui vai dar scrap. Deixa eu ver mais nada no corpo dele. Né? Olha, uma. Aqui, ó. Que perigo. Beleza. Só isso, só. Deixa eu ver. Ah, aqui. Olha aí. Quanta coisa. Que boa. Metal. Pano eu não vou querer. Essa bala eu não vou querer aqui também. Combustível. Metal não. Quero isso aqui. Isso é bom. Sulfur. Essas balas eu não vou querer. Carvão também é legal, hein? Levar pra casa. Deixa eu pôr a escada pra sair daqui. Pera aí. Aí. Essa a gente já vai fazer essa escada aqui. Pera aí. Metal de alta eu não quero. Vamos pegar esse... Pera aí. Fazer essa gordura aqui. Combustível. Beleza. Esse metal de alta a gente leva. Tem pólvora já. Vou fazer mais pólvora aqui. Ah, não. Apesar que eu preciso de... Pólvora eu tenho. Eu preciso de sulfur pronto. Pra fazer os explosivos. Pano eu tenho bastante. Vou levar esse metal então. Pedra eu tenho bastante também. Não vou querer osso. Caramba. Tem uma coisa? Não. Beleza, galera. Catamos tudo. Vou só ver se tem alguma coisa aqui. Não. GG. Vambora. Ninguém viu nada, hein? Ah. Uh. Caceta, mano. Vamos guardar tudo. E vamos farmar aqui esse sulfur aqui também. Pera aí. Deixa eu jogar isso aqui fora. Essa frutinha. E vamos lá. E vamos lá. E vamos lá. Obrigado.